E aí galerinha, beleza? Galera, eu vou tentar fazer um vídeo rápido aqui da parte que eu chamo de parte secreta do Limbo E vou dizer por que E até então eu joguei as outras versões do Limbo Chega nessa parte aqui Só no PC muda Joguei no Vita, joguei no telefone No Xbox 360, no Playstation 3 O que mais? Joguei, hein? Joguei bem Tô fazendo o gameplay pelo Bandicam Tava fazendo pelo Action, mas o Action travou no meu computador E não quero adicionar, né? E é o seguinte, quando você chega aqui Tem um... Ele não vai aparecer aqui no PC Ele vai aparecer ali na frente Quando você chega aqui tem uma mosca gigante No caso, se você subir a escadinha, você vai ver E aí quando você chega aqui, ó Nos consoles Essa parede tá fechada Totalmente fechada E tem uma conquista Um troféuzinho Dependendo do que você estiver jogando na PSN ou na live, né? Na Steam Eu não sei como é que chama Porque se eu estou jogando offline Eu baixei o jogo de graça A partir do momento que eu passar essa parede aqui, ó BUM A casa caiu Cara, essa parte é uma parte que eu joguei É a terceira vez que eu vou jogar essa parte, tá? Eu jogo um milhão de vezes Como eu falei, eu joguei nos consoles Eu joguei esses dias e eu lembro que você tem que pular aqui, ó Uuuuh Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá valendo Aí vai vir aquela gosminha aqui De deixar você ficar de controle Aí você vem aqui de boa Você tem que ficar atento Ó, pula Deixa eu pular novamente Beleza Deu tudo certo Até agora Ele vai tomar caixinha aqui Em algum lugar Aqui Vem aqui Empurra a caixinha Isso Eu tenho que escutar os bichinhos, né? Eu acho que se clarear o jogo também não vai dar muito certo Não Eu tô nem meio covarde a fazer isso Mas não concordar comigo Vamos jogar Do jeito Do A visão que o jogo Pé expôs pra você Aqui até que Onde eu lembro também É o seguinte Você tem que Pular E já pular na escada Aqui Beleza Toda vez que você vê uma parede com esse buraquinho aí É porque tem uma metralhadora também Você vem aqui E bora lá Bom, até aqui beleza Eu tive que gravar de novo Porque eu julgo Essa parte ficou mais de 20 minutos Porque eu não lembrava de alguns detalhes, né? E é uma parte complicada É uma parte difícil Bom, essa aqui é uma parte bacana também Talvez eu não morra nessa parte Sobe Não Comparação do outro vídeo Porque aqui é um negócio tenso Você tem que Baixar aqui Subir Pular E ficar aqui Cara, eu tô com tudo Vai Oi Sai daí Sai Sai correndo Isso não te pega Aí Essa parte também Essa parte também é legal Essa parte também é legal A parte tem que ter uma visão boa Mas eu quero um pouco Vai fazer o seguinte Para tirar a caixa Engraçado Subiu sozinha Não deu como ela não foi subida Pula e solta o controle Vou dar tanto na parte de cima Pula e solta Pronto Deixa eu ver Acho que não vai dar tanto não Você sobe correndo E desce essa parte aqui Ó Fica pendurado aí até ele voltar Vai E Um barro Beleza É isso Então Nos damos muito bem Tivemos Isso aí Duas mortes bobas Bom Aqui Já começa o trabalho De audição Beleza Subiu Aqui já não vai ter luz Conseguimos Beleza Vai ter mais um Isso Beleza Conseguimos É audição Que presta muita atenção Aqueles caras já fizeram para Provavelmente Deixa eu ver se eu lembro agora A gente tem que deixar A gente tem que deixar A Rodinha aí na frente Isso A gente vai na frente A gente vai mostrar aqui Um buraco logo Opa Vesticular Beleza Que eu não lembrava Que eu não lembrava Oxi O desafio aqui Puxi Eu não lembrava Que era na rampa Ainda não Como eu joguei pouco Essa parte Deixa eu passar mal Não Até que foi Morri O jogo Bandido Para Pulei Pulei Eu não sei Por que Que eu morri Mas tudo bem Ah Me dá Mãe Agora Vem mais uma Parte legal Toda parte Eles vão ter que Trabalhar ali Com um pouco De audição Então você vem Com tudo Aqui Ai Caramba Meu Presta atenção Voltou Ó Pulou Isso Agora Sem luz Ah não A luz vai pifar agora Beleza Consegui Consegui Fui pulando Que nem um louco Só o olhinho Do bicho Estamos chegando Ao final Beleza Ai 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 Que susto Que eu levei Agora Putz A monstra Foi pra mim Pra ir Nem Aqui Pelo Pelas balas Do outro ali Ah Tem cálculo Ah Morri Vai ter Aqui Pelo Ali A gente Mostra Mais ou menos A moção Beleza Aí depois Pro escuro Você tem que Seguir As balinhas Ali Agora Ele não vai Dar boia Pela segunda Colar Sobe Sobe Filhote Aí Opa Aí a paradinha Vai começar Virar Aqui Pra subir Escadinha Essa parte Aqui É cálculo Preciso Subiu Subiu Olha lá Ah Fechaz Subir colado Com o outro Lá Se fosse fácil Teria graça Boa Não vai dar ainda Opa Espera Fechou Ó Aí Tá vendo Ali Calculou Veio Uh Rapaz Essa primeira Nós vamos morrer Ele não abaixa Extremamente No timer Ali Filho da Manha Que fez a parte Oi Vou coçar Coçar A perna Aqui Corre Vazado Aqui Espera um pouquinho Espera mais um pouquinho Pulou Puts Agora foi Tá vendo Agora na conta Pum Viu aí E essa é a passagem secreta A parte do PC A parte estendida Que não tem No console Pelo menos Desse dia Que eu estou fazendo O vídeo Vamos ver até que dia Que é hoje Que eu estou fazendo O vídeo Hoje é dia 5 de novembro De 2015 Até então Eu tenho um conhecimento Que só tem essa parte No PC E essa parte Vocês já devem conhecer Vou jogar um pouquinho Dela Pra não desce mais O elevador Volta aqui Pula 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 aqui Falicosa Coisitale Falicol Papu Sobe aqui Não E é isso aí galera Fique aí Com essa parte Bônus aí Do PC Recomendadíssimo Jogo Pra qualquer Plataforma Se tiver um PC Não precisa ser tão poderoso Eu acho que não Já rodava no meu No meu PC antigo Que a placa Era de 512 De vídeo E agora É de 2 GB A gente conseguiu Pegar uma plaquinha Um pouco melhor Minha máquina É um quadricor Com 8 GB De RAM Tá Só isso Fica com Deus E espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Galera Um abraço